Então, Dani, bem ou mal, o povo quer saber, né, por que, já que você disse aí que vocês continuam juntos, porém afastados, por que que essas fotos foram apagadas quando vocês voltaram de viagem? Pronto, Dani. Quando a gente chegou de viagem, a gente estava ali no meio do ouro do furacão, né, muitas informações chegando, muita gente opinando, opiniões diversas, diferentes, então a gente tem que realmente centrar ali, focar em uma coisa, e por isso eu decidi ficar com minha família e ouvir meus advogados, minha advogada que está comigo nesse momento, e estavam atrelando tudo o que aconteceu a mim também, essa história respingou em mim, e dizendo que a gente estava gastando o dinheiro que a gente teria roubado em Dubai. Foi muito forte ouvir tudo isso, eu me senti muito mal, primeiro porque sempre a mulher é subjugada, né, sempre a mulher está ali com o homem, ela é sustentada pelo homem, ou ela está se beneficiando do dinheiro do homem, as pessoas esquecem que eu sempre fiz viagens internacionais, sempre postei em redes sociais, simplesmente me atacaram, me acusaram, falaram muito dessa viagem, não sabem detalhes que estão por trás dessa viagem, né, pagamos as passagens divididas no cartão, como eu falei, já me organizei financeiramente para fazer essa viagem, mas eu apaguei justamente porque naquele momento eu senti que eu precisava fazer isso para me resguardar, e pela minha reputação, né, porque naquele momento eu ainda não tinha me pronunciado, então eu precisava me resguardar de alguma forma e cuidar da minha imagem independente de Marcelo Castro. Então naquele momento eu resolvi nas redes sociais me desvincular dele e da viagem de Dubai que estava sendo tão comentada e tão polemizada nas redes sociais. Naquele momento eu senti que era o que eu precisava realmente fazer. B News, sete da matina.